Cê dizem que vai cantar Oiii É, é, é É, é, é É, é, é É, é, é Ó, tá, é, é Ó, tá, tá, é Ó, tá, é Ó, Cê dizem aí Bota a mulher pra cantar aqui Vai dançar, ainda vai cantar hoje também, viu gente? Pra você cá tia Vai amigo, vamo Vamo cantar a mulher Música 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 Música